Salve! Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês o Rush Reaper. Ele é um site de apostas que tem vários gamemões diferentes pra você estar apostando aí. Então, usando o meu cupom JUNIJ, você ganha 500 moedas, que é o total de 0,50 de dólar pra estar apostando. E a cada 24 horas você pode estar resgatando free coins. Então, boa sorte com as apostas. Tudo junto, é nóis. Que beleza, que beleza. Ó, deixa eu colocar o FPS na tela aí pra vocês. Deixa eu deixar a Perf aqui. Tá, o FPS tá na tela aí. Ó! Tem combustão. Vou craftar o machado. Corre. Eita porra, 4, 5, ó lá. Meu Deus. Só 5 caras aqui. Tá safe, né? Tá safe. Só bora. Ele deve estar com o pedra, velho. Ah. Full pedra, com certeza. É... Foi muito rápido. Cadê o cavalo? Holy shit. Tá bom. Tá bom. Pegamos o semi. Beleza. GG, você não esconde o scrap. Opa. Opa, tá desligado aqui. A chance de ter cartão é gigante. Certo. Tem cara aqui. Nossa. Não vai ter cartão. Fala que sim. Por favor, por favor. Ah, tem. Nice. Oh. Ah, mas alguém tinha editado o cor no chat. Tirar a neblina? Não, não tiraram. Oh. Mano, pelo amor de Deus. Foi uma arma boa aqui, velho. Tá, capa de... Lança, beleza. Lança era tudo que eu precisava, né? Como que sei lá, eu acho. Tudo bem, tudo bem. Tá ruim. Mas lança era tudo que eu precisava, velho. Holy shit. Ah. 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 O cara está resscalando aqui, velho. Será que é ele? Nossa, o cara está resscalando muita coisinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um tiro eu matei ele. Holy crap, velho. Holy shit, mano. Não. Mano. Mano, mano. É só o que tem nesse jogo, mano. O cara que fica campando de composto, velho. Cara, cara. Morrei pra cara campando de composto. É a parada mais... Mano, eu estava com muito pouca vida, velho. Mesmo assim, eu ia... Olha, ele está com a minha frente. Matei ele. Nice, porra. Por isso não pode ter medo, velho. De gastar... Se você tem chance de recuperar, velho. Só o Daliman. O que é isso? Holy shit, velho. Meu Deus, sou o único cara de cara roxinha na Thread. Nossa. Deixa eu ficar quietinho aqui na base. Oitocentos e... O que é isso? Agora eu sei porque tinha 50 caras me seguindo, velho. Mano, os caras estão tudo atrás dos scrapes deles, velho. Nossa senhora. Nossa senhora, Alec. Eu boto faco no resmatch, mas... Mano. O cara me assinou uma HS, velho. Mano. Vou checar, vou checar. Onde você aprendeu a... Real. Como é que é o nome do meu local? Raioson. Run, Raioson. Run, Raioson. Holy shit, Raioson. Holy crap. Raioson. Meu Deus, o Raioson correu muito. Holy shit, Raioson do céu. Vou roubar meu cavalo. Holy shit. Eu acho que eu peguei todos os corpos, né? Nossa, 250 scrapes, mano. Melhorou o desempenho no game ou com essa nova bateria de cara? Eu não senti nada. Mano, eu não senti diferença, velho. É como se tivesse o mesmo gráfico pra mim, tá ligado? Pra falar bem a verdade, como se tivesse o mesmo gráfico, velho. Pra mim tá a mesma merda. O FPS cai pra 60, fica a média de 80, depende de onde eu moro. Eu não me sou, cara. Ok GG Deu o muro agora Perfecto Mano, não da pra ver nada Puta merda velho Meu Deus Tá, foda- Ai, tá de sacanagem Não Matei, meu amigo Oh shi C'mon dude, você me despeguei Por favor, posso eu Mano, c'mon velho Wtf Oh shi Se inscreva no canal.